E já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. No meio ao deserto, entendi que eu nasci pra Te adorar. No meio a tantas guerras, Deus fojou um adorador que não adora pelas glórias, que não adora por palácios, que não adora por honras, não adora por aplausos, mas adora porque adora ao Deus que é o dono da glória. Adora pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Adora se tiver o pão, mesmo se Ele lhe faltar, e mesmo se Ele tirar a vida, lá no céu vai Te adorar. Eu vou Te adorar, mesmo sem palavras, eu vou Te adorar de joelhos. Eu vou Te adorar, se eu chorar, eu vou Te adorar com o meu respirar. Eu vou Te adorar falando a verdade, eu vou Te adorar vivendo em santidade. Eu vou Te adorar em oração, eu vou Te adorar vivendo em comunhão. Eu vou Te adorar, mesmo sem palavras, eu vou Te adorar de joelhos. Eu vou Te adorar, se eu chorar, eu vou Te adorar com o meu respirar. Eu vou Te adorar falando a verdade, eu vou Te adorar vivendo em santidade. Eu vou Te adorar em oração, eu vou Te adorar vivendo em comunhão. Eu serei eternamente adorador, eternamente adorador, eternamente adorador. Eu serei eternamente adorador, eternamente adorador, eternamente adorador. Atorador, eternamente adorador, eternamente adorador, eternamente adorador, adorador. Atorador. Eu vou Te adorar mesmo sem palavras. Eu vou te adorar de joelhos Eu vou te adorar sem eu chorar Eu vou te adorar no meu respirar Eu vou te adorar falando a verdade Eu vou te adorar viver em santidade Eu vou te adorar em oração Eu vou te adorar viver em comunhão Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar, não vou respirar Eu vou te adorar, falando que é da morte Eu vou te adorar, me perdi a dor Eu vou te adorar, em uma salvação Eu vou te adorar, viver em como eu Eu vou te adorar, eu vou te adorar Eu vou te adorar, eu vou te adorar